O portal AU Online está no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Anchim, onde vamos conversar com o vice-prefeito Flávio Tirello sobre o andamento do governo neste primeiro mês de 2021. Flávio Tirello, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do online, boa tarde ao amigo Leandro. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, respondendo aos questionamentos e conversando um pouco sobre esse primeiro mês de governo. Flávio, é a tua primeira experiência em um cargo eletivo. Como tem sido esse momento? Como é que foi o primeiro mês do governo Polis e Flávio? Minha primeira experiência em um cargo eletivo e minha primeira experiência com um cargo público. Eu sempre tive as minhas afazeres, as minhas coisas e nunca tive emprego público nem cargo público algum. Então, para mim é muita novidade, embora estou muito satisfeito com esse primeiro mês de governo. Acho que Polis e eu montamos uma equipe de secretários, uma equipe de staff que vem por trás da gente com muita vontade de fazer um eletivo melhor. Estamos muito satisfeitos. Até essa semana faremos uma reunião de avaliação do primeiro mês de governo. É um governo de muito diálogo, é um governo muito transparente, com muito trabalho a fazer, é verdade. Mas o nosso time está com muita vontade, com muito sangue nos olhos para fazer um bom governo, isso que é o mais importante. Noto que tínhamos muitas necessidades, muitos pontos a serem melhorados na cidade, muitas coisas esquecidas, por assim dizer. Mas como um trabalho muito afim, tenho certeza que aos pouquinhos, um passo de cada vez, o governo Polis e Flávio vai fazer um bom governo e vai trazer de volta uma melhor qualidade de vida da população, que é isso que desejamos. Uma melhor qualidade de vida da população, uma melhor prestação de serviços, que a prefeitura nada mais é do que uma prestadora de serviços. Então vamos prestar de serviços melhores à comunidade e é aquele velho ditado, a prefeitura indo bem, tudo vai bem. Então é o que nos move, é fazer um governo completo, um governo que venha trazer de volta esperança e expectativa de vida para a população indignense. Flávio, nós vivemos um ano atípico em virtude da pandemia, ingressamos em 2021 no mesmo ritmo, grandes dificuldades econômicas, desafio para gestores públicos e para empresários. Qual é o papel do município, da prefeitura municipal neste contexto? 2020 realmente foi um ano muito complicado, uma pandemia da qual a gente não sabia como se portar, como se comportar. Aos pouquinhos estamos aprendendo que podemos sim viver com a pandemia, a vacina já está aí. Infelizmente ainda não supriu as expectativas, são em torno de 2%, menos de 2% da nossa população vacinada. Mas estamos na expectativa de uns 15, 20 dias em um lote maior e ser mais pessoas imunizadas. Baseado nisso, o governo também vem se adaptando a essa questão de pandemia. O presidente Schmidt fez um acordo lá atrás para receber uma verba e não aumentar cargos públicos nem aumentar salários. Estamos respeitando esse acordo, estamos com o percentual de governo igual ele estava no passado, então os CCs não estão em número expressivo. Estamos com o governo voltado para não aumentar os gastos públicos, os salários estão congelados. A gente sabe que em pouco tempo a vida voltará ao normal, mas enquanto não voltar ao normal, vamos nos adaptar. Trimestralmente vamos fazer um balanço, ver como é que vai a economia do município, porque a economia do município privado nos preocupa e pública também. Não sabemos como é que vai estar o orçamento, não sabemos como é que vai chegar lá na frente, então cada pouco estamos fazendo um balanço e vendo como vamos estar. Fico feliz que a cidade no geral está empregadora. Ando muito pelas empresas, saio bastante aqui do gabinete para conversar com o pessoal e a cidade está empregando. Esse é um bom sinal. Aos pouquinhos eu acho que a roda vai começar a girar e se Deus quiser não vamos ter um surto de epidemia logo ali na frente, o Covid não vai aumentar e aos pouquinhos nossa vida vai voltar ao normal, as empresas vão trabalhar, as pessoas vão ter seu sustento e tomara que a vida volte ao normal o mais breve possível. Bom, são 30 dias do governo Polis e Flávio, o que dá para destacar dentro da função que lhe cabe como vice-prefeito, qual foi a sua principal ação e os resultados que elas trouxeram? Quero destacar aqui a experiência do prefeito Polis, já no primeiro dia de governo, antes de começar o governo ainda, tomamos a posse na sexta, nos saldos, numa reunião, ele já mostrou a linha de governo que vai ser o governo Polis e Flávio, tem estado muito atento, muito participativo, sempre ao lado do prefeito, a verdade é que Polis é o prefeito hoje, então ele é o timoneiro do nosso grupo, mas eu estou aqui para auxiliar, para conversar com ele, temos reuniões diárias, todo dia a gente conversa, inclusive no domingo, então a relação está muito boa, hoje o Flávio mantém minhas atividades profissionais na clínica, mas vou lá às 5, 5 e meia, então tenho dedicação exclusiva aqui à Prefeitura de Erechim. Eu acho que nada mais do que a Prefeitura e a cidade merecem, que o Flávio se dedique exclusivamente a fazer um bom trabalho, e é isso que eu me dispus a fazer e é isso que eu vou fazer. Então tenho certeza que ainda foi um mês um pouco mais amarrado, um pouco mais truncado, mas já tentamos mostrar como será o governo Polis e Flávio. E lá na frente as coisas vão começar a andar, a caminhar mais naturalmente, e tenho certeza que em pouco tempo teremos uma cidade muito melhor. Flávio, Erechim é uma cidade pujante, uma cidade para frente, uma cidade que nos últimos anos evoluiu muito. Qual é o desejo do Flávio Erechimense? Não do Flávio político, mas como cidadão, o que é que você gostaria de ver em Erechim uma evolução ainda maior, o que dá para destacar nesse sentido? Acho que como prefeitura, como setor público, temos muito a fazer, e sempre vai ter. Nada que contra os governos que passaram, enfim, temos muito, tem setor que é difícil, a saúde sempre é difícil, estamos entrando agora com o tirão da saúde, para retomar aquelas cirurgias, aqueles exames, aquelas consultas especializadas que não foram feitas atrasadas devido à pandemia e demais coisas. Então vamos tentar retomar a qualidade de vida da população. Erechim tem que voltar a ser um polo de desenvolvimento. As empresas aqui querem vir, vamos dar condição para que elas venham. O Distrito Industrial Norte, secretário, já está avançando e avançando muito em pouco tempo, já veremos máquinas lá, nos deixa muito felizes. Temos alguns sonhos, almejamos muita coisa, queremos um serviço de melhor qualidade ainda na saúde, nossa Santa Terezinha sempre bem equipado, com o pessoal trabalhando com afinco. É isso que nos move, ter qualidade de vida, ter uma saúde de qualidade. E aos pouquinhos vamos tentar mostrar a cara do governo, que é a cara do Polis e do Flávio. E se Deus quiser, e é o nosso desejo de ter uma cidade plena, uma cidade igualitária para todos, uma cidade muito melhor para se viver. Para a gente finalizar, primeiro mês concluído, iniciamos o mês de fevereiro. Qual é o foco neste momento para o mês de fevereiro do governo Polis e Flávio? Acho que os principais aspectos são esses. O mutirão da saúde deve sair neste mês de fevereiro, mas vamos ter avanços no Distrito Industrial Norte. Sonhamos com o governo estadual mandando uma quantidade de governo federal comprando, mandando para o Estado, mas é o Estado que nos repassa uma quantidade suficiente, adequada de vacina para que 30, 40 da população seja imunizada. Acho que já vai dar uma virada de chave no medo que temos a respeito do Covid, e que todos têm, é claro, é uma doença que ninguém sabe quem vai pegar um pouco mais rápido, quem vai ser mais leve, então é uma coisa que todos nos preocupam e nos preocupam muito. Então, acho que basicamente o Flávio tem muito para aprender, está aqui para aprender, está se dedicando exclusivamente para saber os trâmites públicos. O Polis é um professor para mim, o que eu sempre digo, eu brinco com ele, obrigado professor. Ele já tem experiência de mandato e eu venho com essa experiência, essa juventude da licitação privada. Vamos trabalhar com afim que vamos fazer juntos uma cidade melhor. O que passou, passou, quem esteve no governo esteve, agora é a hora de terminar os ranços, de terminar as brigas políticas, de terminar as vaidades, e para nós darmos a mão e construirmos juntos uma cidade melhor. Esse que é o sonho, isso que eu desejo para fevereiro. Quero agradecer ao Leandro, a equipe da ONLINE, oportunidades, aqui é o Flávio, gabinete do vice-prefeito está disponível, portas abertas, sempre que precisar de mim, contem comigo. E vamos tentarmos juntos construir uma cidade melhor. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus aí.